O meu nome é Sebastião, Rodrigo de Carvalho Foi carreira e com saudade, lembro o tempo de trabalho Hoje eu moro na cidade, mas nem de casal não saio Chego a sonhar com meu carro, cortando pelos atalhos Quator de boitão do moiro, desde a guia ao cabeçalho Nome da minha boiada, até hoje tô lembrado Redondo e marechal, caveiro e desejado Já com sonho violento, estrangeiro e numerado Retaco e o varão, foi baixo e arreforçado O maneiro e o rochê do doze boi apareiados A junta do cabeçalho, coro preto e coração José Martim de Azevedo, o nome do meu patrão Na fazenda São Luís, onde eu morei um tempão Cortava aquele cerrado, lotadinho de argotão Tava um dueto doindo, hoje me dozou cocão Hoje eu moro na cidade, mas não posso acostumar Em outubro, fei dois anos, eu deixei de carrear Mas vê quando estou sozinho, eu começo a lembrar Parece que tô escutando, meu velho carro cantar Eu nasci pra ser carreiro, não é gol meu natural Mas sevast coin de carinha do dia, embora eu... Com licença, eu use o distinction de carinha, mas não posso ir as que troca hoje em la ciência, euaccoon Em outubro, fei dois anos, eu sou o direi que no dia